Oi amiguinhos, é claro que o alimento tem que ser saudável, mas quando se trata de medicamento, nós temos que seguir a mesma receita. Só use com orientação de um farmacêutico. Muita gente se dá mal porque toma o medicamento de maneira errada. Dia 5 de maio é dia do que mesmo? Ah, é dia do uso racional de medicamento. Consulte um farmacêutico, é mais saúde pra você. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.